Música Só lançamento né, exclusividade aqui ó Funk da quebrada, pesado, 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 pesado Mas passou a milhão de corola no xílio e as bandida após dar Só selecionar, chamar as cantina que nós devem embora E se nós tá no jet, L ou Tess, doida querendo encostar O pico pousado nunca entende nada, eles não vai aguentar Nossos traje é Armani, sempre chique elegante Mas flutua no ar, só tô todo de Panamê e nós tá no rasante Nossos traje é Armani, sempre chique elegante Mas flutua no ar, só tô todo de Panamê e nós tá no rasante Só lançamento né, exclusividade aqui ó Funk da quebrada, pesado, pesado, pesado Mas passou a milhão de corola no xílio e as bandida após dar Só selecionar, chamar as cantina que nós devem embora E se nós tá no jet, L ou Tess, doida querendo encostar O pico pousado nunca entende nada, eles não vai aguentar Nossos traje é Armani, sempre chique elegante Mas flutua no ar, só tô todo de Panamê e nós tá no rasante Nossos traje é Armani, sempre chique elegante Mas flutua no ar, só tô todo de Panamê e nós tá no rasante Só lançamento né, exclusividade aqui ó Funk da quebrada, pesado, 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 pesado E aí Obrigado.